Você vai conhecer a partir de agora a história de um empresário que instalou em Campinas uma das principais lojas no segmento de móveis planejados. Acompanhe. Know-how no segmento de vendas de móveis planejados, o Gregório tem há pelo menos 4 anos. E como todo empreendedor, o sonho de ter um negócio próprio já era antigo. Ao longo da rotina diária, ele foi estruturando o projeto de ter um escritório, tudo pequeno e com clientela reduzida. O que ajudou a empresa a crescer foi o diferencial do trabalho da equipe. Começamos pequeno, num escritório bem pequeno no centro. Comecei terceirizando o serviço de marcenaria, fazer o projeto, apresentava o cliente e aos poucos nós fomos desenvolvendo algumas técnicas de serviço personalizado para os clientes e isso foi nos dando mais oportunidades, mais clientes apareceram buscando esse serviço. Em poucos meses a empresa se instalou em uma nova sede, ampliou a quantidade de clientes e, claro, de equipamentos. Temos a intenção de comprar novas máquinas para mais serviços diferenciados, para buscar hoje o serviço que nós terceirizamos, nós queremos fazer nós próprios. A empresa se destaca pelos trabalhos personalizados para clientes residenciais e corporativos e para cada projeto exclusivo desenvolvido, a Artigiano conta com parceiros especializados. Fazer o sonho do cliente virar realidade, então às vezes o cliente tem um sonho diferenciado, algum tipo de produto diferente que o mercado não tem hoje e a gente tenta buscar exatamente esse produto diferenciado. E graças a esses parceiros é que a gente vem conseguindo desenvolver esses serviços. A qualidade dos projetos já chegou a clientes de toda a região e até da capital, mas a visão empreendedora do Gregório vai além. Nossa intenção é crescer cada vez mais e pegar, abrangir cada vez mais a nossa região de atendimento aos clientes e crescer mesmo nesse mercado. Música Música